1 Samuel, capítulo 30 Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me, peço-te, aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, Persegue-a, porque, dê certo, a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e dois cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse, De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, Sou servo de um homem, a Malequita, e meu Senhor me deixou, porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi, Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, Por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu Senhor, e descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos Filisteus, e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos jovens, que montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo, quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vagas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam, Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos duzentos homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um, sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse, Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote, do Sul, e aos de Jartir, e aos de Aruer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Gerameelitas, e nas cidades dos Queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atassi, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto